Virou pra cá. Vamos falar agora da situação dos municípios sergipanos. Hoje, no estado, 21 cidades estão em situação de emergência. Três municípios afetados pelas chuvas, oito por conta das manchas de óleo e dez que estão sofrendo com a seca, a estiagem. E segundo a Defesa Civil Estadual, até o final do ano deve aumentar o número de localidades afetadas pela estiagem. Nós temos dez municípios, os de situação de emergência por seca. Sempre a gente avalia o monitor das secas, tem a possibilidade desse número aumentar devido ao verão. Então a gente está solicitando recursos de operação pipa para esses municípios para atuarem emergencialmente para entrega de água nesses municípios que estão em situação de emergência. Já está ocorrendo essa operação? Alguns municípios já estão com os carros pipas nos seus municípios, sendo ajudados pela Operação Pipa Federal e atuando emergencialmente na distribuição de água nesses municípios que estão reconhecidos pelo governo federal. Além da questão da Operação Carro Pipa, de que forma a Defesa Civil atua na ajuda dessas famílias a mais? A gente faz levantamento, o que os municípios, porque é o primeiro desastre que ocorre no município, que é o caso da seca, e a partir da solicitação dos coordenadores municipais de outra possível solicitação de cestas de alimento, a gente encaminha essa informação para Brasília para a solicitação desses recursos de ajuda humanitária. Obrigado.